Música Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço pra ter um bom day after Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um vídeo aqui onde eu mostro como eu finalizo meu cabelo Então eu vou deixar o link aqui E se você já tiver assistido, você viu que no dia em que eu finalizo meu cabelo ele fica bem enrolado Muito mais enrolado do que ele fica normalmente Só que ele só fica assim no dia em que eu lavo Eu não sei o que acontece, que no dia em que eu lavo ele fica daquele jeito E a partir do dia seguinte ele fica como ele tá aqui hoje Que dá tipo uma murchada E aí em vez dele ficar enrolado ele fica meio ondulado E eu juro pra vocês que ele é assim mesmo, eu não faço nada pra mudar a textura dele de um dia pro outro Ele só fica assim, eu não sei explicar o porquê do day after O pequeno problema que eu tenho com ele é o frizz Eu tenho muito frizz, eu uso o produto pra combater frizz E constantemente eu tenho que ficar trocando porque nada abaixa esse cabelo Eu não gosto de cabelo volumoso, mas eu não gosto desses cabelinhos que ficam meio levantados demais aqui por cima Porque eu acho que tá parecendo que meu cabelo tá meio bagunçado E na verdade ele tá mesmo porque eu só penteio ele no dia em que eu finalizo, não penteio mais né Mas então a única coisa que eu faço no day after é tentar usar alguma coisinha Que dê uma diminuidazinha no frizz E que hidrate um pouquinho Porque meu cabelo é mais pro seco do que pro oleoso A única coisa que dá certo pra mim é o oleo, sabe E mais nada dá certo Já tentei creme de penteado, já tentei misturar coisas e usar borrifador E nada dá certo Na verdade parece que quando eu uso creme ou gel ou qualquer outra coisa assim Parece que piora Então só óleo mesmo pra dar jeito, ruim é que é meio difícil achar óleo sem ter óleo mineral né Mas eu encontrei esse aqui, que pelo que me parece ele não tem óleo mineral, não tenho certeza Mas eu acho que ele não tem Eu aplico uma gotinha assim mais ou menos Não sei se tá focando E venho aplicando aqui pelas pontinhas E subo um pouquinho e dou uma laçadinha E vou fazendo isso nas três divisões que eu fiz aqui com o meu cabelo Eu dou uma laçadinha só pra ele não ficar muito liso Porque o meu cabelo como ele não fica totalmente liso Se eu tentar deixar ele liso sem ferramenta de calor Ele acaba ficando meio esquisito, sabe Uma coisa meio sem formato Eu pego uma putinha Essa daqui tá bem frouxa já Tem uns cabelinhos Mas eu gosto dela assim mesmo E aí depois que eu fiz todo esse balacobaco aqui Eu já vou meu cabelo pra frente E faço como se fosse um coque Que fica o óleo para o algodó de feio Mas Não é pra ficar bonito Só pra manter meu cabelo Ok, sabe E aí eu venho amarro ele assim E fica uma coisa meio pedrita Só que Depois da morte E aí fica assim E enquanto eu não tenho que sair Não tenho que ir pra um lugar nenhum Eu fico o dia inteiro com ele desse jeito A não ser que eu tenha que sair Ou tenha que fazer alguma gravação E aí eu fico com ele assim Durante os dias após eu lavar o meu cabelo Quando ele soltar eu solto E aí quando eu solto Ele já tá do jeito que eu gosto que ele fique Porque Esse coque acaba fazendo com que as ondas Fiquem um pouquinho mais definidas Do que elas normalmente ficariam Porque se eu não fizer isso aqui Cada vez vai murchando mais Vai murchando mais E aí os cachos murcham pra ondas E as ondas murcham pra um negócio Que não é liso Mas também não é enrolado Mas também não é ondulado E fica uma coisa meio esquisita Pra ele não ficar assim Eu gosto de fazer esse coque Que já deixa tudo Mais do jeito que eu gosto Do jeito que fica bom pra mim Esse vídeo foi só isso mesmo É bem rapidinho Só pra mostrar pra vocês Como lidar com o day after Se você tem um cabelo indeciso Como ele Porque eu não sei nem o que é o meu cabelo Eu não sei dizer A pessoa via perguntar pra mim Qual é o meu tipo de cabelo Eu não sei Porque ele não sabe o que ele quer da vida Eu até costumo dizer Que meu cabelo também é libriano Porque ele é indeciso Igual a dona dele Mas então é isso Um beijo pra você Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais Que sempre aparecem aqui na tela E até a próxima